Oi, bom dia e bem-vindos a mais um vlog. Hoje vai ser um vlog de uma sexta-feira comigo. Sexta-feira é o dia mais corrido que eu tenho da minha vida. Tanto é que estou tendo que gravar esse início aqui no carro, indo para o Senai. Agora são sete e vinte, estou indo para o Senai, eu me acordei às seis e quinze. Daí depois eu vou almoçar fora, daí depois eu tenho escola e depois eu tenho duas aulas de dança. Uma foto de sol? Estou filmando, fica bonito assim. Eu estou gravando o vlog. Oi gente, estamos indo para o intervalo. Paulo, esse vai ser o meu café da manhã, a Natália vai comprar coisa porque ela é gorda. Ai, eu me boto para mexer também, quero ficar famosa. Eu também. Eu também quero. Gente, a gente está aprendendo coisa de... Não, a gente está tentando aprender, né? Estão nos ensinando. Estão tentando. Estão olhando para o quadro que tem. Sobre os bagulhos de planta, sabe? Não de planta tipo verde, mas tipo de planta de casa. Pois é, mas de planta de casa, sabe? Esses bagulhos. É, ué. Quando falam planta, eu lembro da verde. Ai gente, cancela. Ou seja, aqui é o recreio, o recreio, o intervalo mesmo. Ai, se não foi agora é. Enfim, eu descobri que eu não quero mais arquitetura por causa disso. Pessoal, fala daí. Bum! Que saco! Tu estragou tudo. Eu já tinha te visto antes. Ai, eu estou muito chata. Ai, gente. É 11h40 agora. Já estamos quase saindo. Ali está a Natália e a minha professora. E foram pegar a nossa comida. Porque a gente vai almoçar em um restaurante, porém a gente vai esquentar a comida que a gente trouxe no restaurante. Só que está chovendo bastante e ela tem capuz, eu não. Então ela foi pegar a nossa comida. Olha o chuveirado. Juro que a semana toda ficou só sol. E é bem hoje. Já tem 50 mil coisas para fazer. Chuveu. Olá. Eu me decidi gravar. Mas a gente... A gente está almoçando. Ah, meus professores estão aqui. Eles já foram vacinados. Eu estou muito emocionada por isso. Está um barulhão, né? Mas enfim. Já acabou de comer? Não. Gente, a Natália está comendo muito devagar. Muito mesmo. Tu come rápido. Agora é 1h10 e a gente está aqui na escola. E a gente ainda está em horário de almoço na sala. Estou com essas duas. Porém, a gente tem trabalho para fazer. Então, no horário de almoço, a gente faz trabalho. Que legal a nossa vida, não é? Numa sexta-feira é chuvosa. Estou me divertindo horrores. Olha como está o tempo. Vê se isso não dá um ânimo para estudar e fazer trabalho no horário de almoço. Olha. Que delícia. Aproveita, gente. Vou pegar. Vou pegar minha máscara. Oi, gente. Então, eu não estou na segunda aula. Socorro. Não aguento mais. Eu juro que eu preciso de férias. Eu estou surtando. Explica para a gente o que é isso. A Gabi do Nota de Elves. E a Gabi do Nota de Elves. Não, né? Não, né? Não, né? Porque a gente tem que pensar em conforto. A gente não está lá no normal. E aí, gente. O lugar que na muda, se quiser almoçar com todos. Entendeu? E aí, gente. 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 Vamos lá! Olá! Acabou minhas duas aulas. Eu estou me vestindo e eu tô morta. A minha máscara tá pingando de fora. Acabei de sair da aula. Deixa eu desligar o rádio. Eu estou suando. Nossa, meu cabelo. Ainda bem que não consegue ver porque tá escuro, porque tá horrível. Eu só quero tomar um banho, porque... Ai, pelo amor de Deus. Quero tomar um banho e me deitar neste filme. Ai, que sonho. Tudo que eu quero.